Fala galera do YouTube, olha galera a gente está aqui com um vídeo muito top hoje aonde a gente vai estar fazendo aqui um efeito pessoal, direto no tijolo, isso mesmo essa aqui tem uma parede que não tem reboco, está sem reboco aí, está exposta só a chuva, o tijolo aí a gente vai estar fazendo aqui um efeito e é onde a gente vai estar protegendo aqui a nossa parede isso mesmo, então a primeira coisa a gente vai estar aplicando argamassa, argamassa AC2 você usa em área externa e na área interna você usa argamassa AC1, viu galera agora é o seguinte, a primeira de mão é para tapar sempre aqui os tijolos vou fazer isso aqui, vou esperar secar e já venho mostrando para vocês olha aí, primeira de mão pessoal, secou totalmente aí, esperei secar bastante aí agora a gente vem com uma dica muito top aqui, que eu ainda nunca tinha mostrado aqui para vocês isso, aqui é 3,6 kg de argamassa, que é aquele balde de tinta de 3,6 kg, eu estou com ele cheio de argamassa coloquei aqui e vou usar também essa areia, que é 1 kg de areia, areia média, olha bem direitinho que vocês vão entender, sempre eu gosto de botar uma água pessoal no fundo da maceira porque facilita para mim mexer a massa né, para mim facilita né pessoal eu acho bacana sempre pôr uma água aí no fundo aí, que dá uma facilidade boa para estar mexendo a massa aí então é o seguinte viu galera, a argamassa está aqui né, está pronta aí agora eu vou pôr na areia aqui aos poucos e vou mexendo falo novamente, isso aqui é a areia média viu galera para fazer esse efeito precisa dessa areia aqui porque fica mais bacana, já já vocês vão entender e um detalhe galera, rende também a argamassa tá rende bastante a argamassa, você usando essa areia aqui olha aí, eu vou pôr na aos poucos e vou mexendo aqui ó, coloquei todinha já aí ó aí agora aqui está pronta a nossa massa depois de ter batido todinha está pronta aí agora a gente vamos aqui para o segundo passo que é fazer a aplicação aqui ó ó e eu vou fazer aqui a aplicação pessoal, não precisa ser muito grossa não viu eu falo, quem me acompanha aí já sabe eu falo sempre aí que é de 3mm né a 2mm aí a grossura da massa aqui não precisa ser mais do que isso tá pessoal fica já muito resistente e já vai estar protegendo o seu tijolo aí ó ó eu vou aplicar aqui a segunda demão nela todinha e já já vocês vão ver que aí a gente vai estar entrando aqui com mais um passo a passo viu galera por isso que eu peço para vocês não pulam o vídeo observem bem para vocês entenderem tá olha agora aí ó terminamos aí a segunda demão agora é isso mesmo pessoal eu vou estar usando esse rastel aqui já já vocês vão entender esse aqui é um rastel de plástico viu é... tem aqueles de ferro também dá para fazer isso também com de ferro aí eu venho criando esses veios aqui ó vocês percebem que eu não deixei a massa secar é assim que eu apliquei já vim já pondo o... o rastel ó de cima para baixo pode ser de baixo para cima também tá mas de cima para baixo é melhor para estar fazendo viu galera você pode puxar de lado também se quiser olha aí ó e aí ele vai criando esse... esses riscos na nossa massa olha você pode fazer assim também viu pessoal se você quiser olha o tanto que fica bacana aí você pode estar voltando para fazer mais risco novamente ó aonde não está bem... tem uns lugares que fica né a massa impede ali de estar os riscos aí você pode voltar de novo novamente tal que nem aqui ó tá vendo aí você pode passar o... aqui novamente ó o rastelzinho ó todo mundo tem um rastel em casa galera dá para fazer esse trabalho aqui ó entendeu? com rastel fica muito bacana já já vocês vão entender o efeito que a gente vai estar fazendo aqui só aqui ó você já vem e dá uma lavadinha na desempenadeira você não vai precisar se preocupar em ter ferramenta pessoal porque as ferramentas você vai estar usando aí já ó para fazer a aplicação da argamassa olha aí galera aí você vem fazendo esse efeito aqui ó vem passando a desempenadeira ó de cima para baixo pode ser de baixo para cima também viu galera aí aqui é o seguinte se você apertar muito ela na massa então ela vai fechar mais né os veio aí eu quero assim tá se você quiser que fecha mais você aperta mais a desempenadeira e daí eu venho fazendo ó sempre de cima para baixo aí você vai descendo em linha reta sem parar ó olha o espetáculo galera que tá ficando aí ó top demais aí eu venho novamente ó olha e rende muito viu pessoal argamassa você faz aí com argamassa em um saco você faz aí dois metros e meio direto no tijolo olha aí vou esperar secar olha aí pessoal secou já ficou muito bacana galera olha só o efeito que ficou muito bacana esse efeito aqui ó aí a gente vai tá fazendo aqui o seguinte galera a gente vai tá fazendo a pintura tá eu tô usando pessoal uma tinta aqui branco gelo tá aí vocês usam aí uma tinta piso né porque aqui vai ficar exposto a sol a chuva aí vocês usam a tinta piso aí é o seguinte galera depois de vocês fazer aqui ó mexe bem a tinta aqui ó pra preparar ó preparando ela aqui ó mexe bem aí pessoal a tinta aqui agora já tá no ponto a gente vai tá fazendo a pintura tá aí aqui galera a questão da pintura aqui é o seguinte se você for fazer pro lado de dentro de casa um efeito desse aqui você pode tá fazendo né o uso de uma tinta acrílica tá aí você pigmenta ela se você comprar uma branca aí porque você pode querer fazer outra cor também resolver fazer outra cor e você tendo uma branca você faz a pigmentação você usa aí várias cores que você preferir eu vou preferir pintar aqui de azul tá esse efeito aqui galera é o grafiado né um grafiado caseiro né é fica barato pra você tá fazendo um grafiado desse aqui com o uso da argamassa porque que eu falei pra vocês que tinha que usar areia a areia galera é porque ela dá facilita mais né pra dar mais esses essa rusticidade aqui ó no nosso efeito vocês veem aí quando a gente passa com a desempenadeira então ela fica muito bacana olha aí a finalização pessoal fica muito top olha só ela ainda vai secar ainda completamente tá ela tá toda cinzinha aqui ó quando ela secar vai ficar toda cinza assim esse azulzinho mais claro né mas olha aí pessoal o que que vocês acharam desse grafiado aí caseiro direto no tijolo olha o espetáculo que ficou galera não precisa nem rebocar vocês percebem que a parede nem dá pra perceber que a parede não tá no prumo fica alinhado e espero que vocês tenham gostado deixa nos comentários o que que vocês acharam e não se esqueça pessoal de deixar o like entendeu se inscreva no canal se você gostou do vídeo se inscreva no canal tá se você não gostou também comenta ah não gostei deveria ser assim assim pode comentar galera quero que vocês comentem porque se você estiver gostando eu vou estar trazendo mais conteúdos relacionados a esses aqui tá uma forma de você proteger o tijolê valeu ficam com Deus até o próximo vídeo tijolê